Só meu samba sabe que sou o verás Embora eu minta minha dor feliz Mesmo após o súbito fim De um amor Não verás em meu peito Nenhuma cicatriz Sabe o samba bem simular Um sentimento Notas lado a lado versus solidão Fantasiada a tristeza vai sair No carnaval rindo embriagada Enquanto o coração sangra Amando o ritmista na avenida Anda a escola graças A sua chaga Sua dor Falsa lágrima de alegoria Cintilando no rosto Do Pierre Contradição Todo samba já nasce passado E seu futuro é sempre ser lembrado Contradição Contradição O sofrimento do sambista Sorrindo na pista Enquanto o coração sangra Amando o ritmista na avenida Anda a escola graças A sua chaga A sua chaga Sua dor Falsa lágrima de alegoria Cintilando no rosto Do Pierre Sangra Amando o ritmista na avenida Anda a escola graças Anda a escola graças A sua chaga A sua chaga Sua dor Falsa lágrima de alegoria Cintilando no rosto Do Pierre Amando o ritmista na avenida Amando o ritmista na avenida Anda a escola graças A sua chaga Sua dor Falsa lágrima de alegoria Cintilando no rosto Do Pierre Guilherme de alegoria